Tiro 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 Erro 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 Fundo 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 Taxa 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 Estranho 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 Marinha 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 Conversação 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 Sentir 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 Colina 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 Server Ferver 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 Tiro Tiro Erro Erro Fundo Fundo Taxa Taxa Estranho Estranho Marinha Marinha Conversação Conversação Sentir Sentir Colina Ferver 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 Cintura 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 Rocha 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 Inseto 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 Consultório consultório em linha Rita em linha Rita em linha Rita em linha Rita Em linha Rita. Salto. 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 Evitar. 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 Crio. 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 Legal. 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 Manga. 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 Cintura. 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 Rocha. Rocha. Inseto. Inseto. Consultório. Consultório. Em linha Rita. Em linha Rita. Salto. Salto. Evitar. 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 Crio. Crio. Legal. Legal. Manga. adelante. Manga. Manga. Travesseiro. 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 Travesseiro Ativo 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 Tosse 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 Complicado 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 Aluno 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 Descobrir 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 Isaitu 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 Folha 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 Problema 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 Preparar 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 Travesseiro Travesseiro Ativo 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 Tosse 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 Complicado 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 Aluno 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 Descobrir 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 Quero Pol força Objeto Problema 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 Preparar Preparar Significar 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 Devo 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 Desapontado 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 algum lugar algum lugar algum lugar algum lugar difundido 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 plano 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 surdo 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 tarefa 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 alvorcer alvorcer publicum 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 significar 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 devo 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 desapontado desapontado algum lugar algum lugar difundido 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 plano 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 surdo 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 tarefa 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 alvorcer 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 público publicum PÚBLICO CONFUNDIR 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 SEMILHANTE 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 GRANDE 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 ACIMA 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 INFURMAR-SE 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 MASTIGAR-SE MASTIGAS 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 MÉDIO 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 CURIOSO 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 IGUAL 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 DIÁRIO 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 CONFUNDIR CONFUNDIR SENIANTE SENIANTE GRANDE GRANDE ACIMA INFORMAR 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 MASTIGAS MASTIGAS MÉDIO 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 CURIOSO CURIOSO IGUAL IGUAL DIÁRIO DIÁRIO EXCETO 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 AGULHA 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 Lógico Antigo 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 Lista 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 Asa 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 Trigo 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 Ordem 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 Entrada 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 Grosso 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 Exceto Exceto Agulha Agulha Lógico Lógico Antigo 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 Lista 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 Asa Asa Trigo 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 Grosso Grosso Balanço 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 Dobra Dobra Diferente 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 Corrigir Corrigir Transmissão 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 Templo 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 Arrumado 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Em vez de Em vez de Movimento 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 Balanço Balanço Dobra Dobra Diferente Diferente Corrigir Corrigir Transmissão Transmissão Templo Templo Arrumado Arrumado Além disso Além disso Em vez de Em vez de Movimento 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 Dívida 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 Concurso Concurso Explicar 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 Capitão 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 Tampa Ganho 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 Personalizadas 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 Talvez 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 Salve 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 Maconha 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 Dívida Dívida Concurso Concurso Explicar Explicar Capitão Capitão Tampa Tampa Ganho Ganho Personalizadas Personalizadas Talvez 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 Salve 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 Maconha 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 Impressionar Talvez Talvez Impressionar Maçante 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 Especialmente 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 Lá 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 Milhares 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 Quiloroso Momento 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 Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Chão Importam 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 Impression 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 Maçante Maçante Especialmente 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 Lá 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 Melhares 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 BRIGO GRUSSEIRO GRUSSEIRO CAMPO 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 JORNAL 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 DIMINUIR 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 PARECE 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 COMPRIMIDO ABBAIXO 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 CASTELO CASTELO GESTO 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 GRUSSEIRO 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 Parece Parece Comprimido Comprimido Abaixo Abaixo Castelo Castelo Gesto Gesto Sentindo-me 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 Doença 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 Resultado 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 Corredor 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 Culpa 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Educado 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 Embrulho 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 Possivelmente 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 Rabo 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 Sentindo-me 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 Doença Doença Resultado 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 Corredor 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 Culpa Culpa Corredor 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 Possivelmente. Rabo. Rabo. Peso. 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 Trabalho. 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 Charme. 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 Até. 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 Promessa. 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 Estrutura Depressivo 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 Objetivo 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 Araia 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 Peso Peso Justa Justa Trabalho Trabalho Charme Charme Até Até Promessa Promessa Estrutura Estrutura Depressivo Depressivo Objetivo 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 Areia Areia Exército 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 Retorna 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 Universidade 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 De fato De fato De fato De fato Dúzia 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 Desenvolve 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 Solta 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 Exercício 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 Vizinho 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 Picante 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 Exército Exército Retorna Retorna Universidade 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 De fato De fato Dúzia 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 Desenvolve 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 Solta 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 Exercício 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 Vizinho 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 Experimentar Escopo 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 Militares 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 Sentido 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 Dobrar 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 Fio 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 Tímido 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 Entirrar 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 Sofra 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 Adulto 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 Experimentar 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 Escopo Escopo Militares 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 Fio. Tímido. Tímido. Enterrar. Enterrar. Sofra. Sofra. Adulto. Adulto. Escravo. 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 Rico. 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 Perfeito. 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 Inferno. 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 Seu 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 Confortável 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 Cansado 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 Conjunto 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 Debaixo 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 Maravilha 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 Escravo Escravo Rico 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 Perfeito Perfeito Inferno 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 Seu 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 Confortável 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 Cansado 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 Maravilha Aventura 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 Graduado 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 Troca 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 Natureza 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 Deserto 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 Já 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 Honesto 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 Trabalhos 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 Leicuna 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 Truque 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 Aventura Aventura Graduado Graduado Troca Troca Natureza Natureza Deserto Deserto Já Já Honesto 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 Trabalhos Trabalhos Leicuna 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 Truque 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 Tempestade 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 Vantagem 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 Voz 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 Início 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 Junte-se 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 Preguiçoso 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 Amplo 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 Cancelar 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 Viagem 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 Tempestade Tempestade Vantagem Vantagem Vos Vos Início Início Junte-se Junte-se Respeito Respeito Preguiçoso Preguiçoso Amplo Amplo Cancelar Cancelar Viagem Viagem Aparecer 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 Oceano 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 Concha 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 Em 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 Falhou 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 Documento 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE O SUFICIENTE CONVIDADO 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 TRIBUNAL 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 FISICA 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 APARECER APARECER OCEANO OCEANO CONCHA CONCHA EM EM FALHOU 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 DOCUMENTO 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 O SUFICIENTE O SUFICIENTE CONVIDADO 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 TRIBUNAL 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 FISICA 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 POTE 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 ESPERO 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 UNHHA 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 ESPECIAL 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 Vásico 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 Relaxar 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 Morto 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 Cego 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 Reclamar 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 Pot 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 Espero Espero Droga Droga Unha 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 Especial Especial Vásico 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 Relaxar 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 Morto Morto Sego 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 Reclamar 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 Propósito 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 talento 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 Mordida 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 Alma 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 Sair 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 Vários 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 Proteger 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 Librar 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 Reunçar 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 Carteira 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 Propósito Propósito Talento Talento Mordida Mordida Alma Alma Sair Sair Vários Vários Proteger Proteger Librar 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 Reunçar Reunçar Carteira 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 Costa 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 Lama 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 Sólido 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 Revista 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 Trimestre 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 Recuperar 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 Maneira 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 Vista 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 Estúpido 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 Lama 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 Sólido 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 Revista 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 Trimestre Trimestre Recuperar 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 Maneira Maneira Carlos Século Secum 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 Aplique 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 Excelente 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 Experiência 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 Feliz, 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 bocejar, bocejar. Registro, 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 registro. Onze, 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 onze. Habito, habito, habito. Polo, polo, polo. Polo, século, século. Aplique, aplique. Excelente, 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 experiência, experiência, feliz, feliz, bocejar. Bocejar, registro, registro. Onze, onze. Hábito, habito. Polo, polo. Aceitar, aceitar. Aceitar, aceitar. Cossão, coção, coção. Coção Expressar 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 Guia 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 Ainda 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 Médico 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 Repar 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 Certo 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 Reduzir 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 Desafio 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 Aceitar 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 Coção Coção Expressar Expressar Guia 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 Ainda 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 Médico 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 I Care地 Cire Medico TWO Desafio Equilibrar 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 Palácio 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 Local 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 Quando 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 Interesse 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 Superfície 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 Quadra 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 Golpe 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 Enquanto 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 De sombra De sombra De sombra De sombra Equilibrar 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 Palácio Palácio Local 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 Quando Quando Interesse Interesse Superfície Superfície Quadra 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 Golpe Golpe Enquanto Enquanto Sombra 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 Trilho 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 Clima Orgulhoso Orgulhoso Cru 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 Masculino 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 Nível 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 Ladra-o 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 Média 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 Produzir 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 Peça 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 Trilho Trilho Clima 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 Orgulhoso Orgulhoso Cru 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 Masculino 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 Nível 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 Ladra-o 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 Média 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 Falta 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 Confiar em Juventus 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 Piloto 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 Ataque 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 Impostar 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 Inimigo 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 Acordado 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 Falta Falta História História Confiar em Confiar em Confiar em Juventus 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 Piloto Piloto Ataque Ataque Impostar 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 Inimigo 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 Acordado 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 Arrubar 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 Apesar 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 Através 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 Gigante 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 Língua 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Relação 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 Ângulo 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 Solgade 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 Limora 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 Cunetar 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 Apesar Apesar Através 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 Gigante Gigante Língua Língua Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Relação Relação Ângulo Ângulo Cunetar Cunetar Querida 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 Vazo 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 Liberdade 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 Bastante 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Poler Poler Poder Poder Vela 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 Prática 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Caridade 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 Querida Vazo Liberdade Bastante Bastante Duas vezes Duas vezes Poder Poder Vela Vela Prática Prática Lidar com Lidar com Caridade Caridade Segue 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 Resposta 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 Necessário 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 Nomear 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 Entre 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 Relativo 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 Cérebro 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 Obedecer 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 Salário 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 Bate-papo 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 Segue Segue Resposta Resposta Necessário Nomear Nomear Entre Entre Relativo Relativo Cérebro Cérebro Obedecer Obedecer Salário Salário Bate-papo Bate-papo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Comparecer 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 Gramática 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Repolho 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 Prêmio 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 Dúvida 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 De várias De várias De várias De várias Lei 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 Cidadão 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 Assim sendo Assim sendo Comparecer Comparecer Gramática Gramática Em vez Em vez Desse Repolho 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 Prêmio 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 Dúvida Dúvida de várias de várias lei lei cidadão cidadão adormecido 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 HOSPEDEIRO 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 SURPRESA 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 VERDADE 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 DESLIZAR 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 ACHO 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 ADOLESCENTE ADOLESCENTE ACIDENTE 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 CALOR 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 ADURMECIDO ADURMECIDO FACTO 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 HOSPEDEIRO 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 SURPRESA 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 VERDADE VERDADE DESLIZAR 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 Acidente Calor Calor Pólo 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 Névoa 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 Poema 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 Célula 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 Costumeiro 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 Apertar 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 Cebola 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 Batida 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 Prazo 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 Silêncio 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 Polo Polo Névoa 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 Poema Poema Célula Célula Costumeiro Costumeiro Apertar Apertar Cebola Cebola Batida 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 Prazo 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 Silêncio 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 CERPINTAIRO 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno União 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 Continuar 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 Uniforme 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 Menor 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 Torção 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 Escalar 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 Ansioso 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 Montanha 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 Carpinteiro Carpinteiro Muito Pequeno Muito Pequeno União União Continuar Continuar Uniforme Menor 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 Torção Torção Escalar 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 Ansioso 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 Montanha Montanha Difícil 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 Dividir 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 Levantar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Sveir 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 Remover 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 Cultura 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 Lixo 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 Senhor 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 Solo 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 Difícil Difícil Dividir Levantar Levantar Em loubro Em loubro Cheveiro Cheveiro Remover Remover Cultura Cultura Lixo Lixo Senhor Senhor Solo Solo Cruz 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 Lançar 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 Discutir 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 grau 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 elogio 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 pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado pedir emprestado examinar 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 falso 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 com 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 Lançar Consertar Cruz Cruz Lançar Lançar Discutir 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 Grau Grau Elogio Elogio Pedir Ampostado Pedir Ampostado Examinar Examinar Falso Falso Com Com Consertar 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 Elementar 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 Farinha. 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 Decidir. 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 Tecnologia. 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 Suceder. 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 Valor. 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 Mobília. 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 Classificação. 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 Nós. 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 Em voz alta. 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 Elementar. Elementar. Farinha. Farinha. Decidir. Decidir. Tecnologia. Tecnologia. Suceder. Suceder. Valor. 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 Mobília. Mobília. Classificação. Classificação. Nós. Nós. Em voz alta. Em voz alta. Proveja. 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 Altura. 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 Altura Respiração 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 Companheiro 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 Solgave 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 Desajun 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 Subir 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 Pecots 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 Lavenderia 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 Dor 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 Proveja Proveja Altura Altura Respiração Respiração Companheiro Salgado Salgado Desejo Desejo Subir Subir Pacotes Pacotes Lavandria Lavandria Dor Dor Electricum 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 Tender 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 Juiz 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 Aldeia 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 Honra 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 Comunidade 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 Amgrontas 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 Fócon Romântico 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 Capaz 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 Elétricum Elétricum Tender Juiz Juiz Aldeia Aldeia Honra Honra Comunidade Comunidade Ambrontar Ambrontar Foco Foco Romântico 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 Capaz 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 Muito 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 Sociedade 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 Todo 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 Contin pony Conduzir 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 Vermelho 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 Rota 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 Espaço 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 Multidão 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 Coragem 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 Imposto 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 Muito 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 Sociedade Sociedade Todo Todo Conduzir 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 Vermelho Vermelho Rota Rota Cите Cita Espera Imposto Luta 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 Forno 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 Amizade 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 Marca 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 Joalharia 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 Esforço 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 Alarme 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 Dentro, 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 luta, luta, forno, forno. Amizade, amizade, marca, marca, louco, louco, joalheria. Esforço, esforço, alarme, alarme. Pertencer, pertencer, dentro, dentro. Horror, 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 horror. Fundição, fundição. 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 Morango. 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 Inteligente. 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 Conquistar. 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 Adicionar. 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 Pó. Pó. Pó Pó Propriedade 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 Funcionários 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 Derrotam 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 Horror Horror Fundição Fundição Morango Morango Inteligente Inteligente Conquistar Conquistar Adicionar Adicionar Pó 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 Propriedade 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 Funcionários 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 Derrota Derrota Departamento 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 Remédio 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 Perdoar 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 Possível 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 Sem 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 Resão 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 Providenciar 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 Amostra 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 Admitem 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 Visão 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 Departamento Departamento Remédio 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 Perdoar 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 Possível Possível Sem 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 Razão 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 Providenciar 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 Amostra 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 Região Região Anunciar 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 Nação 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 Casamento 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 Líquido 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 Excavação 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 Campanha 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 Repetir 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 Culpado Culpado Colpado Culpado Solteiro 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 Região Região Anunciar Anunciar Nação Nação Casamento Líquido Líquido Excavação Excavação Campanha Campanha Repetir Repetir Culpado Culpado Solteiro Solteiro Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Trovão 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 진 Diligente Março 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 Arco 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 Mente 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 Contato 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 Batalha 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 Brilho 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 Aceita 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 Quadro, armação Quadro, armação Trovão Trovão Diligente Março Março Arco Arco Mente Mente Contato Contato Batalha Batalha Brilho Brilho Aceita Aceita Atrás 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Escriturário Nunca 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 Desenho animável Desenho animável Desenho animável Desenho animável Educar 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 Redação 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 Ferramenta 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 Tratar 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 Trat 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 Desenho animado Desenho animado Educar Educar Redação Redação Ferramenta Ferramenta Tratar Tratar Pressione Pressione Nenhum 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 Cementes 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 Planeta 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 Júnior 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 Faz 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 Bell 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 Rai Rai Raiis 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 Forma Forma Exemplo 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 Temperatura 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 semente planeta planeta junior junior faz faz pele raiz raiz forma forma exemplo exemplo temperatura temperatura área 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 crescer 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 dificilmente dificilmente a principal a principal principal a principal a principal Esturo 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 A A A Preço 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 Estômago 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 Flux 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 área área cresceres cresceres dificilmente dificilmente a principal a principal a futura a futura a a preço preço estômago estômago fluxo fluxo real real faculdade 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 tal 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 ninho 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 machucar 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 Capítulo Meio Ambiente Meio Ambiente Ferro 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 Solto 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 Perderes 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 Vista 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 Tal Tal Ninho Ninho Machucar Machucar Capítulo Capítulo Meio ambiente Meio ambiente Ferro Ferro Solto Solto Perder Perder Vista Vista Riqueza 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 Tesouro 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 Começar 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 Adiante 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 Guerra 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 Gritar 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 Importante Despertar 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 Pousada 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Riqueza Riqueza Tesouro Começar Começar Adiante Adiante Guerra Guerra Gritar Gritar Importante Importante Despertar 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 Pousada 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 Anjo 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 Arma 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 Aposta Ansioso 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 Personagem Personagem Empresa 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 Queimar 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 Recioso 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 LINDO ANJO FRONTEIRA ARMA APOSTA ANSIOSO ANSIOSO PERSONAGEM PERSONAGEM EMPRESA EMPRESA QUEIMAR QUEIMAR RECIOSO RECIOSO LINDO ANIMADO 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 Partida Frase 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 Multiplicar 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 Comércio 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 Rápido 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 Perceber 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 Compartilhas 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 Carregar Carregar Operar 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 Animado Animado Partida Partida Frase Frase Multiplicar Multiplicar Comércio Comércio Rápido Rápido Perceber Compartilhar 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 Carregar Carregar Operar Operar Habilidade 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 Ninguém 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 Imagina 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 Padronizar 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 Solitário 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 Comunicar 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 Lidar 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 Ilha 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 O O Abençoe 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 Habilidade Habilidade Ninguém Ninguém Imagina Imagina Padronizar 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 Solitário Solitário Comunicar Comunicar Lidar 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 Ilha 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 O O Abençoe 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 Obrigado.